Devo ou não nego para quando puder? Só eu sei o quanto eu ralei para chegar até aqui e quando ainda tem que enralar para chegar onde eu quero. Falar é fácil, não é ser ou é que é difícil. Eu fiz uma coisa, não está com medo da mãe que não acordei de não para trabalhar. Eu sempre soube que não ia ser fácil, mas os outros são mais fáceis que para mim, não é? Será que o meu dinheiro vale mais que os outros? Ah não, vale a mesma coisa. Depende de como a gente entrega. Quando eu dou, dou de coração. Mas quando eu não quero dar não, ninguém é obrigado a fazer nada. E mais? A gente quer fazer, a gente vai lá e faz, faz a larga de mim. A gente quer fazer a minha porra, eu vou lá e faço. Eu tenho direito, eu trabalho para isso. Eu trabalho muito, é um pouquinho mesmo. Só eu sei as mesmas vitórias que eu passei. Só eu sei o quanto foi dura a minha caminhada. Todo mundo me vê seu rico, o dinheiro eu sei mesmo. Vocês nunca sabem quando eu tenho dinheiro quando eu não tenho. Vocês não tem que saber isso. Vocês sabem só aquilo que eu mostro, aquilo que eu falo. O que eu não quero, ninguém nunca vai saber. O que está dentro de mim me pertence, me pertence a vocês. Isso aqui é externo. O que é interno é só meu. Vocês não tem que saber. É meu, é particular. É o meu infinito particular. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha certeza.